Olá, o número de denúncias de violência doméstica disparou no Brasil junto com as estratégias de isolamento social, infelizmente não é só no Brasil, a ponto de as Nações Unidas, por meio da ONU Mulheres, considerar isso uma pandemia invisível. Neste programa, argumento, a gente fala sobre o assunto com o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás. O senador é autor de um projeto que obriga vizinhos e até o síndico a denunciar o que eles estão ouvindo do outro lado da parede. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor fala com a gente de Goiânia, o senhor está aí em Goiás, está protegidinho, está tudo bem por aí? Tudo bem, eu estou aqui em Goiânia, na capital mais bonita do Brasil, na minha residência, no conforto da minha residência, traz um cafezinho, traz uma água, isso é muito bom. O Brasil mudou o jeito de conversar, de falar e nós do Senado Federal também temos de mudar, né? Partir para essa nova modalidade de conversa. Senador, infelizmente, junto com tantas transformações trazidas pela pandemia, a preocupação mundial com o aumento da violência doméstica, que atinge principalmente mulheres e crianças, quando não idosos também. Como o senhor imagina que o seu projeto possa ajudar o país a enfrentar esse problema? Esse problema já era grave, antes da pandemia, e agora vem o maior, que está todo mundo, a maioria está nas suas residências. Vai estar o marido, está a esposa, estão os filhos, e o convívio não é muito fácil. Você sabe disso. A pessoa, o marido e a esposa juntos, em casa, e tem que ficar. Só que começa a desavença das famílias. E hoje, já que o negócio, você hoje tem de participar, é aquele negócio que ninguém pode acolher de pau na briga de marido e mulher, hoje mudou isso. Nós não podemos deixar a parte mais fraca sofrer, certo? Não podemos deixar. E esse projeto simplesmente obriga o síndico, o vizinho, para que está vendo, está ouvindo, ouve um grito, ouve um clamor, que ajude, que denuncie. Que denuncie isso para acabar com a briga de marido. Mas ele já não poderia fazer sem ser obrigado a fazer, senador? Com a briga. Mas agora tem uma lei para proteger ele. Tipo, eu não tinha uma lei. Agora tem uma lei para proteger ele. De parte de uma lei, a pessoa pode fazer. Todos nós estamos abaixo da lei, né? Isso ajuda muito. Só do síndico, o vizinho, saber que alguém pode denunciar que está na lei, acha, muda muito essa relação, que afeta muitas mulheres. Isso é grave. Isso não é coisa simples. É muito grave o que acontece no Brasil e no mundo. E em Goiás também não é diferente. Como é que o senhor pretende obrigar o síndico e o vizinho a, como o senhor disse, meter a colher? Ele pode ser responsabilizado, de alguma forma, por aquela violência mais tarde? O vizinho. O vizinho é mais difícil de controlar ele, porque eu não sei se ele quiser. Agora, o síndico não. O síndico vai perder até o mandato dele, se ele não denunciar. Você está vendo alguma agressão contra a mulher no condomínio dele e ele não denunciar, aqui no projeto está aquele pobreiro cargo dele. Agora, é só obrigado. Isso nós temos que enfrentar. Então, é que tem como ele saber, senador? Por exemplo, um condomínio bem grande. Hoje há condomínios de centenas de residências, pode ser de muitos apartamentos ou de muitas casas. Como é que a gente responsabiliza o síndico? É no caso de algum vizinho avisar para ele e ele não tomar providência? Não, é autoridade. É autoridade competente. Você já viu quando eu comete um crime? Aí o crime eu cometeu. Sempre tem, ah, eu vi o vizinho me viver bem, ah, tinha esse problema, eu já vi uma discussão, eu já vi ele colocar lá dentro de casa. A comunidade já sabia. Já sabia. Ninguém, esse negócio não vem de uma vez. Não vem de uma vez. Isso vem recorrendo, concorda? Todo mundo sabe. Eu tenho o vizinho, ah, eu sei, ele é boa esposa, não, o outro não é assim, o outro é ciúdo demais, o outro é possessivo. Todo mundo sabe mais ou menos o estilo do vizinho. Quer ou não quer? Está mais em condomínio que quase parede, parede, prédio, né? Então, tem como. Isso dá sinal. Eu não estou falando nem isso. Não, não, não. Eu estou falando na primeira briga, não é isso. Isso tem que anunciar também, mas não é isso. É recorrente. O homem pensa que adora a mulher. Ele tem alguma propriedade. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar. E só vão mudar se tiver uma lei para que alguém seja protegido por essa lei. Senador, o Senado também colocou em pauta projeto para garantir o atendimento à mulher, o atendimento à família, nesses casos de violência doméstica, como serviço essencial. Por quê? E é verdade. Quantas mulheres que realmente são agredidas em casa e chegam no poder público, não é atendida bem. Tem que ter justificado, tem que ter uma testemunha. Outro, o mais absurdo, quando a mulher vai denunciar, ela tem que levar uma testemunha. Não, o que aconteceu? Então, a gente vai com isso. Certo? Ela tem que parar. Eu tenho que parar na palavra dela. Ninguém vai denunciar uma agressão. Simplesmente por denunciar, né? Agora, isso do Dizim vai ser uma ajuda para ela, que aí realmente nós vamos debaixo da lei. Senador, qual é a receptividade do seu projeto junto a seus pares? O senhor conversou com a bancada de mulheres no Senado a esse respeito? Ou com a Procuradoria da Mulher? Conversei. E se um projeto desse não pode simplesmente eu lançar ele. Ele tem esse segmento agora. Eu tenho esse segmento. Eu conversei com todo mundo. E olha que a minha pauta, desde que eu ganhei para o Senado, sempre foi a mulher. E eu sei porque eu disse. Por quê? Eu tinha uma filha assassinada há oito anos atrás. Um bandido. Não guarda? E quantas de lá para cá foram assassinadas? Certo? Quantas mulheres já haviam assassinadas pelo marido, pelo companheiro? Então, nós temos de fazer alguma coisa. E realmente nós temos de conversar. Inclusive, hoje, a pauta, hoje, a maioria, é contra a violência da mulher, né? Inclusive, vai entrar esse projeto do meu lado. Então, eu tenho certeza. E nós temos a obrigação, como cidadão da República, como cidadão, como pai, como marido, de realmente saber o que acontece contra as mulheres e tentar ajudar a minimizar esse problema que acontece no Brasil. Senador, o senhor acredita que a participação, alguém que está nos ouvindo, daquele vizinho que está ouvindo, pode mudar o cenário? E outra coisa, quando hoje ele liga para o número 180, ou ela liga, que não é a pessoa vítima de violência e faz a denúncia, essa denúncia é bem recebida pelo Poder Público? O Poder Público investiga, ainda que não seja vítima, falando? Olha, investiga. O Poder Público, conta mesmo. Isso nós já conseguiram pôr na cabeça das pessoas, das autoridades, que violência contra a mulher é coisa grave. É coisa grave. Então, realmente, quando tem uma denúncia, eles vão atrás. É conselho tutelar, é que ajuda também, eu sei que cuida do outro estilo, mas denuncia e realmente eles vão atrás. Isso aí eu posso falar que o Poder Público estão preparados para ir atrás desse problema, dessa intriga entre marido e mulher e não podem deixar a parte mais fraca ser afetada. O que eu acharia? Eu acharia de tudo. Isso é difícil. Cada mulher, essas que moram na briferia, ela tem um salário para ela sustentar, porque tem muitas pessoas que não largam do marido, porque ela tem que alimentar, tem que melhor o filho, concorda? Mas se nós, o Poder Público, que tem dinheiro para isso, que gasta dinheiro a rodo, se pegar assim, olha, você, aqui do dinheiro para sua alimentação, você não precisa aguentar essa humilhação, ou dar um dinheiro, ou com o esposo, foi realmente, teve uma briga e ela foi prejudicada, o Poder Público não tinha para ela, olha, você viver sem uma pessoa, que vai e volta para uma alimentação, porque não tem que não viver. A maioria se faz isso. Então, nós temos muitos projetos para ajudar as mulheres nesse quesito. E se a gente ver que a pandemia já foi perversa para as sociedades como um todo no mundo, para as mulheres em especial, porque grande parte das atividades que estão paradas, como escolas, como feiras, como ramo de alimentação, e até mesmo nas equipes de saúde mais expostas ao risco de contaminação, enfermeiras, técnicas de saúde, as mulheres são a maioria, ou seja, a pandemia parece especialmente cruel com o mundo das mulheres, o senhor está falando de uma necessidade de empoderar, para usar uma palavra e o jargão feminino, para dar mais substância para essas mulheres agora. Existe algum caminho que possa ser feito rápido? Tem de fazer. Esse projeto tem que ser acionado o maior rápido possível. Se não vai passar isso, o problema continua. Não continua. Mas nós temos três meses, quatro meses para fazer isso. Eu acho que o outro vírus está entre a gente aqui, está afetando, vai afetar. Até as pessoas voltam a trabalhar. E outra coisa, você sabe que a maioria das mulheres hoje que faz despesas domésticas em casa, a maioria que faz, pega o sustento dos filhos, a alimentação, então elas têm esse poder. Hoje, realmente, nós temos que voltar, igual que é o projeto, 30% das vagas para as mulheres, para empoderar as mulheres, para elas saberem se defender e a sociedade não deixar a mulher sofrer igual só, porque nós sabemos que sofremos muito. Senador Luiz do Carmo, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Luiz do Carmo, autor de um projeto para obrigar vizinhos e síndico a denunciarem a violência doméstica que eles ouvem do outro lado da parede. A você que está em...